Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da lei de homem e hoje vamos fazer alguns exercícios. Então nosso primeiro exercício, nós vamos dizer o seguinte, eu tenho um circuito, eu tenho uma bateria, uma fonte de tensão contínua, certo? Aqui nós temos o terra, aqui nós temos o traço maior é o positivo, traço menor negativo, nós temos uma lâmpada, certo? Uma lâmpada, essa lâmpada é ligada no polo positivo e na outra aqui, no terra que está ligada ao negativo da fonte de tensão. Pois bem, nós temos aqui uma fonte de tensão, vamos dizer que nós temos 12 volts e essa lâmpada nós temos uma resistência, a resistência do filamento dela aqui, nós temos 5 ohms. O que eu quero saber de vocês? Eu quero saber a corrente e a potência da lâmpada. A corrente que está passando pelo circuito do circuito e a potência dessa lâmpada, ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão dar uma pausa no vídeo, vão tentar responder essa questão e aí na continuidade eu vou explicar como é que a gente resolve, ok? Vamos lá! Bom pessoal, espero que vocês tenham tentado resolver. Primeiro passo, né? Nós vamos desenhar o nosso triângulozinho que facilita muito a gente entender a lei de onda. Então, quem vê, ri, ok? E eu quero saber o que? Eu quero saber a corrente que está passando por essa lâmpada. Se eu quero saber a corrente, eu tapo essa parte aqui que é relacionada a corrente e eu tenho tensão sobre resistência. Eu vou pegar aqui uma outra cor, vou pegar esse amarelo para a gente resolver. Bom, então eu sei que I, que é o I aqui, é tensão sobre resistência. Tensão sobre resistência, que é igual ao quê? Que é a tensão do circuito, 12 volts. Ok. Mas a tensão que eu vou colocar aqui é a tensão que está na lâmpada, que está sobre a lâmpada, que é também os 12 volts. Porém, pessoal, vou abrir um parênteses aqui, que a gente, quando a gente estudar resistores, eu vou me aprofundar mais nisso, a gente vai praticar bastante. Nem sempre vai ser assim. Se eu tivesse uma outra lâmpada aqui, ao lado dela, a queda de tensão em cada uma seria ou igual, se elas tivessem resistências iguais ou diferentes. Mas isso a gente vai aprender mais adiante. Ok. Por enquanto, a tensão, toda a tensão da fonte, está caindo sobre a lâmpada aqui. Então, nós temos 12 volts, sobre uma resistência de 5 ohms, que é da lâmpada. Vamos fazer as contas. 12 dividido por 5. Então, nós temos 2,4 amperes. Essa é a corrente que está passando pela lâmpada. 2,4 amperes. E eu quero saber também a potência dessa lâmpada. Então, a potência vai ser igual a tensão, vezes a corrente. Então, vai ser 12 vezes 2,4, que é igual a quanto? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido esse primeiro exercício, muito fácil. Nós vamos agora partir para um segundo exercício. Vamos aproveitar esse circuito e vamos fazer o nosso segundo exercício. Vamos apagar aqui. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da borracha. Senão, a gente vai passar o vídeo todo apagando isso. Pronto, certo? Vamos apagar aqui. E vamos apagar a tensão. Vou apagar também isso aqui. Pronto. E o 1. Vamos lá. Apagar o 1 aqui. Ok. Bom. Vamos lá. Agora, exercício número 2. Exercício número 2. Bom. Nesse exercício número 2, nós temos a potência da lâmpada. E aí, vamos pegar uma potência muito comum em lâmpadas de veículos, né? Vamos lá. 25 watts. E a tensão da bateria do veículo, 12 volts. Veja que agora eu mudei aqui a nossa, o que nós apresentamos como dados, né? Eu quero saber a corrente e o valor da resistência dessa lâmpada aqui, certo? Pois bem. Vamos lá, pessoal. Primeiro passo. Vamos desenhar de novo esse triângulo. Não precisa você a vida toda desenhar esse triângulo para resolver. Isso aqui você, de tanto fazer, você termina memorizando. Mas eu estou fazendo inicialmente para aqueles que não sabem e estão aprendendo, né? Então, o que é que eu quero saber? Eu quero saber a corrente. E aí, a gente se depara com o seguinte. Eu sei que a corrente é igual à tensão sobre a resistência. Porém, eu não tenho a resistência. Eu não tenho, mas eu tenho a potência. Então, eu aguardo um pouco e aí eu vou trabalhar com a potência. Potência eu tenho, tensão eu tenho, a corrente eu não tenho, né? Então, dá para a gente sair por aqui. Que 12 é igual, opa, desculpe, 12 não. A potência é 25, é igual a 12, vezes I. Então, eu tenho que a corrente é igual a 25, dividido por 12. Que é igual a 25, dividido por 2.08. 2,08 ampere. Isso, 2,08 ampere, que é a corrente. Ok? Então, agora eu posso fazer o seguinte. Eu tenho a corrente, eu quero saber o valor da resistência. Então, 2,08, pegando aqui dessa forma, é igual a 12 sobre R. O R está dividindo, vai passar para lá multiplicando. Então, fica aqui, 2,08, vezes R, é igual a 12. R é igual a 12. Está multiplicando, passa para lá dividindo. 2,08, que é igual a quanto? 12, dividido. 12, 2,08, 5,77. Então, eu vou ter aqui 5,77 ohms, aproximadamente. Ok, pessoal? Bom, vocês vejam o que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando só com a lei de homem. E a gente está descobrindo um monte de coisa aqui no circuito. Eu poderia fazer diferente aqui com essa fórmula. Vamos lá, vamos fazer aqui. Vamos pegar aqui o azulzinho. Vamos fazer o seguinte. Eu sei que P é igual a V vezes I. Né? E eu sei que o V quer V. V é R vezes I. Né? E I também é V sobre R. Então, eu posso fazer o seguinte. V, I não é V sobre R? V sobre R. V vezes V. Tensão vezes tensão. Tensão quadrado sobre R. Que é a tensão quadrada? 12 é o quadrado. Então, P é igual a 12 ao quadrado, dividido por R, que é R. R a gente descobriu aqui, 5,77. Aí eu vou ter uma potência próxima ao 25 watts. Por quê? Pela questão da aproximação. Então, vamos fazer aqui, 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, dividido por 5,77. que vai dar 24,95 watts, que é aproximadamente 25 watts. Esse sinal aqui quer dizer aproximadamente 25 watts. Então, pessoal, vocês vejam que eu, nada mais, nada menos, eu estou apenas trabalhando com a lei de homem. Né? Brincando aqui com ela. Vamos fazer mais um, mais um exercício aqui. Eu vou apagar aqui. Vou apagar tudo, né? Vamos tirar essa lâmpada. E vamos para um terceiro exercício. Vamos lá, terceiro exercício. Nesse terceiro exercício, eu vou ter o seguinte. Eu tenho, vou botar aqui, terceiro exercício, eu tenho um chuveiro, vou ver se eu desenho aqui um chuveiro, certo? Um chuveiro elétrico. A potência desse chuveiro é 5.200 watts, certo? A tensão desse chuveiro é 127 volts. Eu quero saber a corrente que esse chuveiro, que passa por esse chuveiro, com esses dados aqui. Pessoal, pause o vídeo e tente resolver. Beleza? Tentaram? Vamos lá. Eu sei que a potência... Deixa eu só pegar outra cor para eu não ficar... Para ficar mais organizadozinho. Vou pegar outra cor aqui, vou pegar o azul. Eu sei que a potência é igual a tensão vezes a corrente. Quanto é a potência? 5.200 watts, que é igual a tensão, que é 127 vezes o que eu estou querendo saber, que é a corrente. Então, a corrente vai ser 5.200 dividido por 127, que é igual a 5.200 dividido... Peraí, dei um tilt aqui, dividido por 127, que é 40,94. 40,94 amperes. Certo? Bom, essa é a corrente. 5.200 dividido por 127, que é 40,94. Isso mesmo. Essa é a corrente que vai passar por esse chuveiro. Porém, agora, vamos fazer o seguinte. Vamos botar esse chuveiro numa tensão de 220 volts. E eu quero saber a corrente com a tensão dessa. Vamos lá. Mesma coisa, pessoal. 5.200 é igual a 220 vezes I. O I vai ser igual a 5.200 sobre 220. O que é que aconteceu aqui? Eu aumentei o denominador. O que é que vai acontecer com a corrente? Vai diminuir. Essa corrente vai diminuir. Vamos ver quanto é que vai dar. 5.200 dividido por 220. 23,64. 23,64 amperes. Então, pergunto a vocês. É mais vantagem você ter um chuveiro em 127 ou em 220? O que é que sai mais econômico? Você ter um chuveiro em 220. A fiação, a bitola do fio aqui. A bitola do fio. Diâmetro do fio do condutor. Vai ser maior. E aqui vai ser menor. Por quê? Porque aqui eu tenho uma corrente maior passando pelo condutor. Tem um maior número de elétrons. Aqui eu tenho um menor número de elétrons. Certo? E para uma mesma potência, eu vou economizar na fiação. Certo? Na fiação. Bom, vamos lá. Para um outro exercício. Vamos para o quarto exercício. Quarto exercício. Nesse quarto exercício, eu tenho o seguinte. Eu vou ter aqui uma fonte de tensão, uma bateria, um circuito. Aqui eu tenho um componente qualquer. Um componente qualquer. E aqui eu tenho... Um lado deste componente ligado aqui ao positivo. E aqui é ligado ao negativo. Eu tenho aqui... Dez volts. Certo? Tenho dez volts. E eu quero saber, esse componente, quando o técnico mediu a resistência dele fora do circuito. Vou até apagar isso aqui para vocês não se confundirem. Deixa eu apagar aqui. Ao medir fora do circuito. Ao medir fora do circuito. Com um oímetro. Para ver a resistência. Nós encontramos uma resistência de um mega ohm. Certo? Ou seja, um milhão de ohms. E nós verificamos aqui, que esse circuito, ele está com a corrente de dois ampere, passando por ele. Pessoal, aqui é um componente qualquer, não é um resistor. É um componente qualquer. Vou botar aqui um símbolo assim doido. É um componente qualquer. Então, eu quero saber o seguinte. O que é que está acontecendo aqui com esse componente? Já que ele fora lá do circuito, ele apresentou uma resistência de um mega ohm. Quero que vocês pausem o vídeo e calculem. Aí a gente volta e faz a explicação. Beleza? Bom pessoal, espero que vocês tenham tentado resolver. Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é... É... Lei de Ohm. Quem vê... E... Então, eu tenho a tensão e eu tenho uma corrente. Eu quero saber a resistência. Então, a resistência vai ser tensão sobre corrente, que é igual a 10 sobre 2, que vai dar 5 ohms. Bom... Veja só. Aqui no circuito, esse componente está apresentando uma resistência de 5 ohms. E ele deveria apresentar uma resistência muito grande. Só que ele está apresentando uma resistência muito pequena. Certo? Então, que conclusão nós podemos chegar? Depende. Depende de qual componente é esse. Depende de qual a função desse componente no circuito. Então, por quê? Porque a gente pode... A gente tem componentes que a gente vai estudar, que variam a sua resistência. Sua resistência varia. Certo? Para maior ou para menor. Alguns componentes, como a gente vai ver o LDR, como incide sol, a resistência dele diminui. Quando incide a escuridão, quando falta a luz, a resistência dele aumenta. Então, poderia ser um LDR aqui que estivesse reduzindo bastante a sua resistência. Mas, vamos supor que seja um componente que apresente sempre, que deveria apresentar no circuito, uma resistência natural dele de 1 mega ohm. E está apresentando uma resistência muito baixa. Que conclusão a gente pode tirar, pessoal? Veja só. Para 5 ohms, eu tenho uma corrente de 2 amperes. E para 1 mega ohm? Então, 1 milhão de ohms. 10 I. Então, I é igual a 10 sobre I. E I vai ser 10 sobre 1 milhão. Aí vocês vão ficar abismados com o que vai dar agora. Agora, nós temos 0,000, ou seja, 0,0001 ampere. Ou 0,01 miliampere. Porque eu desloquei a vírgula para cá, 3 casas, multiplicando por 1.000. Em vez de ampere, nós temos miliampere. Veja só, pessoal. Que corrente eu deveria ter? E que corrente passei a ter? É por isso que num curto, aqui não é curto, mas que num curto ou uma fuga muito grande, e vocês já ouviram, talvez, falar nisso, o fusível, o símbolo do fusível é esse, ele rompe, porque vai passar por dentro dele uma corrente acima do que ele suporta. É por isso que os componentes que passam uma corrente muito grande por dentro dele, eles queimam, às vezes até pegam fogo, porque aquece demais. Então, essa brincadeira que a gente acabou de fazer agora, é uma brincadeira que vocês veem que a lei de homem dá suporte para vocês entenderem um pouco o que acontece. Eu tenho a mesma atenção, mas eu variei a resistência, a corrente corresponde imediatamente, de maneira proporcional. certo? Então, veja que nada é banal, nada é bobagem. Tudo é importante no nosso estudo. Por isso que eu estou fazendo esses exercícios com vocês, certo? Vamos lá, mais um, mais um exercício. Vamos para o quinto. Bom, o que é que nós já brincamos aqui? Eu quero saber agora o seguinte. Esse é o nosso triângulozinho da lei de homem. Eu tenho uma resistência e isso aqui são símbolos de resistência. Um símbolo europeu, outro símbolo americano. A gente vai aprender isso quando a gente estudar resistores. Não se preocupem. Pessoal, o curso, esse curso é um curso tranquilo. Não precisa vocês estarem se preocupando porque... Desculpa. A gente sempre vai ficar voltando, voltando, voltando. Então, não adianta vocês ficarem com... Ah, não aprendi tal lição, volto e estude. Mas essa questão simbologia, medidas, unidades e tal, isso a gente vai aprendendo aos poucos. Eu tenho uma resistência aqui e ela é ligada a uma fonte de tensão que eu não sei qual é a tensão. Certo? Veja, eu ligo aqui no positivo e negativo. Eu tenho uma resistência aqui de 6 ohms e uma corrente de 2 ampere. Então, eu quero saber aqui qual é a tensão em cima dessa resistência. Vamos logo falar o correto, né? Que, coincidentemente, é a mesma da fonte. Porque só tem uma resistência. Se eu tivesse duas ou mais, a coisa já muda de figura. Então, quem vê, ri. Certo? A tensão que eu quero saber, nós temos 6 ohms vezes 2 ampere. 6 ohms vezes 12, 12 volts. Certo? Ah, professor, mas o senhor não deu tempo da gente resolver. Resolver. Foi mesmo. Esqueci. Já fui direto, né? Mas, aí, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Tá melzinho, né? Na chupeta. Agora sim, eu quero que vocês resolvam. Eu tenho uma resistência aqui de 3,6 ohms. Não sei a tensão. E eu sei que a potência dissipada por esse resistor é de 12 watts. Eu quero saber quanto é a tensão. Dê uma pausa e tente resolver. Beleza, pessoal? Tentaram? Vamos lá. Por aqui, o negócio tá feio. Então, vamos pela fórmula de potência, que é V vezes I. Pessoal, é fácil. Se você tem potência, você não vai por aqui, pelo triângulo da lei de Ohm. Nós vamos pela fórmula de potência, potência V vezes I. Certo? Eu tenho a potência. Eu não tenho tensão, corrente eu tenho não. Então, eu tenho que descobrir alguma coisa que é com resistência e potência. Então, vamos lá. A potência eu tenho. A tensão que eu quero saber, ela tem que estar aqui. E a corrente? A corrente, nós sabemos que é tensão sobre resistência. Então, tensão sobre resistência vai ser V2 sobre R. Então, potência é igual a V2 sobre R, que é igual a potência nós temos que é 12. V2 sobre R, que é quanto a R, 3,6 Ohms. Aqui é V2. Aqui é V2. Então, 12 vezes 3,6 V2 é igual a 12 vezes 3,6. que é igual a 12 vezes 3,6 43,2. 43,2. Porém, veja que o V está ao quadrado aqui. Então, esse quadrado está lá de cá. Quando passa para lá, ele passa com raiz quadrada de 43,2, que é igual a quanto? Bom, raiz quadrada de 43,2 é 6,57. 6,57 V. Ah, professor, mas tem um monte de número e tal, depois, como é que eu faço e tal? Olha, se vocês chegarem aqui e encontrarem no circuito uma tensão de 6,6, de 6,4, 6,3, 6,7. Então, é normal, porque tem a tolerância do circuito. Não adianta querer encontrar o valor exato que a eletrônica tem as tolerâncias. Então, eletrônica é uma ciência exata, eletricidade é uma ciência exata, porém, tudo que é exato tem um fator de tolerância. Tem uma variaçãozinha pequena, mas tem. Ah, mas não é exato. É exato no sentido de que você vai encontrar a exatidão noquilo que você quer saber. Mas as medidas, elas são aproximadas. Então, precisa ter isso na cabeça. Certo, pessoal? Bom, essa aula foi sobre exercícios, 5 exercícios. Foi para a gente brincar com a lei de homem. Espero que vocês tenham gostado, certo? E a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.